A Ateliê na TV, oferecimento. E agora sim, eu já estou com a Cláudia Pérez, que vai trazer pra vocês uma linda bolsa. Ela chamou de Camila, perguntei quem é Camila. Ela falou, meu filho que deu esse nome. Que bolsa linda, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Peça fácil de fazer pra quem tá chegando agora. Vamos trabalhar hoje no sintético, né, Cláudia? É, no sintético, o Montana pode ser feito no peruja ou no soft collar. Ficou linda essa cor também, ficou chique. Ficou, né? Muito bonita essa cor mesmo. E aí a pronta tá na caramelo. Ótimo. Depois eu vou mostrar com calma as inúmeras peças que gentilmente a Cláudia trouxe de Sorocaba aqui pro nosso cenário. Agora o bacana, quem trabalha com Montana, né, Cláudia? Não precisa nem de fogo, né? Ganha tempo, acaba sendo também uma economia. Seja de tempo ou de material mesmo. Com certeza. E é rápido, né, pra fazer, pra costurar com Montana. Corte a fio. É, e aí ganha tempo, então bora pra marçar. Bora. Vou apresentar aqui nossos cortes, os moldes já estão com a produção. Ótimo. Então eu vou cortar aqui, ó, frente e costa, que tem o molde. A alça, duas vezes. Aqui eu coloquei a dupla face, colei pra gente fazer esse pesponto. Aqui também, aonde vai o fecho da bolsa, eu cortei duas vezes, também colei com dupla face, pra gente fazer aqui, ó, um pespontinho. E aqui é o fole. Tudo no Montana. Tudo no Montana. A bolsa inteira vai ser montana. Aqui vai ser a parte do fecho, ó, que tem todas as medidas. Eu tô usando duas meia-argolas de dois centímetros e dois mosquetões e esse fecho aqui, ó. É impressionante como esses mosquetões, esses produtos valorizam a bolsa, né? Muito. E o dourado, né? É lindo, né? Favorecem vocês, professoras e artesãos, né? Na hora de produzir a peça, né? Com certeza. E aqui eu tenho aqui, ó, já coloquei o fecho aqui, o meu mosquetão aqui, e vou colocar o meu outro mosquetão aqui. Assim a gente já faz a nossa alça. Eu costurei, ó, né? Fiz um pesponto dos dois lados. Legal que esse pesponto, ele aparece no Montana, então acaba sendo mais um destaque pra peça. Fica lindo. E aqui a gente só faz uma costurinha. E pode colocar o rebite também, pra quem quiser. Aí eu vou aqui. Costoso. Aí a gente queima, né? Com isqueiro, pra selar aqui essa linha de nylon. E aqui, ó, a gente pega essa parte do fole. Eu medi mais ou menos aqui, ó, um centímetro e meio. E aí a gente vem com essa colinha aqui, que é instantânea. E já posiciona aqui o nosso, a nossa meia-argola. Ah, mesmo que eu levo ela pra costurar, é bom deixar uma colinha de segurança. De segurança. Ó, aqui já tá. Aqui, ó. Essas dicas que são importantes, né? Tá vendo? Uma colinha que ela coloca pra facilitar, pra levar na costura. São esses detalhezinhos que acabam fazendo a diferença. E aqui, a gente vai colar novamente. E coloca aqui, ó. E aí, vai pra costura, tá? Vou deixar aqui no canto. Aí, aqui a alça, a mesma coisa, eu coloquei uma dupla face mesmo. Aí, ó, a gente tira a dupla face, né? E aí, cola. E faz o pêsseponto da alça e tá pronta. E aí, só fazer o pêssepontinho. E vai ficar igual essa alça aqui. O legal é que quem prepara e produz a própria alça, acaba tendo uma economia do que comprar a alça pronta, né? Verdade, com certeza. É, então ela tá ensinando você a fazer a sua própria alça, ao invés de comprar a pronta. Isso é uma economia. Já é mais uma aula que a Cláudia tá trazendo aqui. São várias aulinhas numa única aula. Isso é bacana. E já aproveita que o material é da mesma cor da bolsa, né? Sim. Aí, aqui é o fecho, ó. A gente corta também duas partes. E a parte do fecho é essa daqui. Vou colocar aqui, ó. Que a gente também vai pêssepontar. Eu uso muito a dupla face ou a cola de contato, né? Todas as medidas estarão no nosso site, atelenatv.com.br, que gentilmente aqui a Cláudia liberou pra nós. Quem quiser. E aqui a gente vai colocar, vai colocar aqui, ó. Tem as marcações também, viu, Doutan? Na... No molde. No molde. Onde a gente vai posicionar aqui essa rabinha pra colocar o fecho. E aqui também, ó. Tem um recorte, ó. Que é onde a gente vai colocar a outra parte do fecho. Tá aqui, ó. Já até recortei aqui, ó. E aí, colocando o fecho aqui com aquela chavezinha, né? Que vem aquele parafusinho. E... E solta aqui, ó. E posiciona aqui depois que a gente fez o pêsseponto. Aí, só colocar aqui com a chave. E aí, vem aqui, ó. Posicionar aqui no risco certinho, ó. Ela acaba encaixando. Encaixando aqui. Ó. Fica certinho. Feito isso, não esqueçam de colocar as etiquetas. Né? Valoriza. Aí eu... Valoriza, né? Importante. Dá pra saberem quem é que tá produzindo aquela pêsseponto. Aí, aqui, eu coloquei um acabamento do mesmo material de montana, ó. Pra não machucar a mão por causa da minha etiqueta. Tá bom? E aqui também, ó. Na parte do fecho. E aqui, ó. A gente vai colocar o nosso fole, que já está pronto, né? E só posicionar aqui e costurar. E agora, eu vou colocar a parte da frente com vocês. Aí, pode colocar o prendedor. Vou achar o meu meio aqui. Diferente, talvez, do tecido. Você faz o direito com o direito pra costurar e virar, né? Isso. Aqui, você pode costurar na frente dele, né? É. Já vai direto. Aí, já vai direto. Tá. Aí, eu posso colocar tanto a cola de contato, ó. Aqui, eu coloquei a cola de contato toda a volta. E aqui também. Ou, coloca o prendedor. Pra ajudar a segurar. Cláudia, você costuma trabalhar com uma agulha tamanho diferente? Você costuma trabalhar com um ponto da máquina diferente? O que você indica aí, pras pessoas que estão chegando agora no mundo do sintético, que cresce a cada dia? São materiais diferentes. São. Aqui no montano, eu uso a agulha 16-18 e o ponto 4. O ponto 4. É, porque se coloca o ponto pequeno, ele pode picotar o material. Perfeito. Aí, agora aqui, ó. Eu vou colocar os prendedores pra gente já fechar a bolsa aqui e já está pronto. Olha que peça rápida. Quero todo mundo participando lá no Arroba Ateliê na TV, contando de que parte do Brasil estamos assistindo. Deixar o seu beijo especial pra Cláudia. Contar se estão assistindo de Sorocaba, que é a cidade dela. Se estão vendo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Nordeste. Alô, pessoal de Santa Catarina, alô, pessoal do Paraná, da Jajá. Vou perguntar sobre o projeto lindo que a Cláudia tem feito lá com as meninas de Sorocaba, que acabaram se ampliando aí pra todo o Brasil, né? São peças que vocês estão produzindo em Sorocaba, né? As mochilas e os ponchos, com a oficina da costura, que é o nosso parceiro, eles estão fazendo os ponchos e nós estamos fazendo as mochilas. Eu, minhas alunas e algumas voluntárias também. Que bacana, tudo voluntariamente. Tudo voluntário e arrecadando material também do escolar. Agora, quem quiser participar das mochilas, que está acompanhando o nosso programa, às vezes mora no Rio de Janeiro ou mora em Brasília, pode participar, pode ajudar. Como é que é, hein, Cláudia? Pode sim, a gente está enviando os moldes, gratuito, né? Eu fiz dois tamanhos de molde, estojo também, e a gente está arrecadando o material escolar. É uma ideia pra outras artesãs também, de outros estados também, né? Um pouquinho de cada um, né? É verdade. Ó, as informações estão lá no Ateliê Cláudia Pérez, tudo junto, né? É o The Instagram da Cláudia, Ateliê Cláudia Pérez. Você aí que está acompanhando, quer ajudar, quer participar, venha com esse projeto Solidário Lindo, que são as mochilas que estão sendo enviadas pras pessoas que necessitam lá no Rio Grande do Sul. Isso. Aí, aqui, você começa a costurar aqui do início, dá um retrocesso e vem costurando toda a volta. Aí, bem devagarzinho, porque aqui está pegando. Aí, eu gosto de usar esse pezinho de teflon, que facilita, e é de zíper também, né? Porque ele acaba escorregando. É, escorrega melhor. Olha, como ela já vai rápido, a Cláudia já vai acelerando, né? Agora, eu gosto que fica a marca da costura na bolsa. Eu acho isso tão elegante, tão chique, né? Esse pês-ponto, né? Valoriza demais, né? Esse pês-ponto aí, que está muito elegante. E aqui, ó, já finalizamos a peça. Aí, espera aí, que eu vou colocar aqui pra trás. E vamos. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta polêmica pra Cláudia já, já. Vou fazer uma pergunta polêmica. Eu brinco que é uma pergunta polêmica, né? Ah. Porque, às vezes, a pessoa fala um preço, e o pessoal fala que está caro, está barato. Mas eu quero perguntar pra você, que é a nossa professora de hoje, sugestão de venda dessa peça, se você tem uma ideia de quanto gastou de material, até que o pessoal tem uma referência também, né? Aí eu brinco que é polêmica, porque as pessoas falam, não, mas está muito barato, ou está muito caro, né? Minha cidade não vende por esse valor. Mas vai pensando aí por quanto você me veria essa peça. Mas antes, eu quero falar dessa máquina aqui. A Maki Q5 FT, pra você que está acompanhando o nosso programa. Então, mais do que nunca, né? É uma máquina que traz pra vocês nove tipos de pontos decorativos. Ele tem painel pra você ajustar os pontos, a velocidade, corte automático de linha, remate, retrocesso, posicionamento de agulha e diversas programações da costura. E se diversas programações da costura agiliza demais o seu trabalho, principalmente quando você quer pegar uma produção, você consegue, sim, programar ela. É uma máquina diferenciada. Ela tem um motor direct drive, que traz 70% de economia na energia. É uma máquina que é muito silenciosa. Você pode costurar em casa, não vai incomodar ninguém. Porque as pessoas têm dúvida, ah, botou uma máquina dessa na minha casa, no meu hotelier, vai fazer muito barulho, meu marido, meus filhos, vai acordar a vizinhança, não tem nada disso. É uma máquina forte, é uma máquina silenciosa, que vai te ajudar a produzir muitas peças. Lembrando que a Maki são mais de mil revendas espalhadas em todo o Brasil. Você vai encontrar uma Maki perto da sua casa, da sua cidade. Lá em Sorocaba, você vai encontrar a Maki? Lá na oficina da costura. Na oficina da costura. Então, meninas de Sorocaba, vão lá na oficina da costura, vão sentar numa Maki como essa e vão ver como ela é maravilhosa. O pessoal do Rio de Janeiro, do Nordeste, também vai encontrar uma revendedora da Andrade Máquinas, da Maki, perto da sua região. Caso você não encontre ou prefira, tem o WhatsApp também, que é o 01137873311. E quero aproveitar e falar da campanha maravilhosa da Colcha Solidária, junto com a Andrade Máquinas. Então, você que vier na Mega Artesanal, você também pode participar desse movimento lindo que a Andrade Máquinas tem feito. O ano passado já foi um sucesso, né? E pra saber o bloco que você pode fazer, é só ir lá no The Instagram da Andrade Máquinas, assim como no canal do YouTube. Lá tem o passo a passo. Aí você aprende a fazer um bloco, é muito simples, é fácil, você prepara o seu bloco, ou os seus blocos no plural, quantos forem, e leve, claro, pra Mega Artesanal. E aí eles vão se juntando e criando colchas e mais colchas. Você também pode participar, as informações estão lá no The Instagram, da nossa querida Andrade Máquinas, todo mundo podendo participar. Ou você pode levar também esses blocos pra loja mais próxima e revenda da Maquina Sociedade. É legal também, né, Cláudia? Sim, com certeza. Que o pessoal vai participando e vai ajudando, né? Vai ajudando bastante, né? Você também vai estar no stand da Andrade Máquinas? Vamos estar lá do dia 27 ao 31. Legal. Com parceria com a oficina da costura. E eu vou dar lá, workshop, todos os dias. Essas peças lindas. Essa aqui, e tem mais uma. Uma bolsa transversal. Olha que legal. Parece um cachepozinho, né? É, uma térmica. É. Que linda. Muito legal. Bom, só algumas das peças que, gentilmente, a Cláudia trouxe aqui. Então, essa peça aqui, eu vendo a R$150,00. Eu gasto meio metro de montana R$42,00. E dá pra fazer quatro bolsas. Ok. Então, o material gasta muito pouco. É, o que gasta mais é o dourado, né? O fecho. É, o fecho, as ferragens. O ferrado, mas também valoriza demais. Mas valoriza. Mas, então, calculando aqui, você gastou R$30,00 de material? Mais ou menos? Mais ou menos R$30,00 a R$35,00. Olha, como é lucrativo. Ou seja, gasta pouco material. Essa peça não é difícil, Cláudia. Não é difícil, é fácil. E vende. E a mulherada gosta, hein? Gosta. Já tem encomenda, já. Só que o pessoal tem uma ideia, como é lucrativo também. É verdade. E aqui, ó, finalizou, só colocar a alça. E está pronta a nossa peça. Olha que peça linda, como é que é? É a Cláudia dando um show aqui, o The Instagram, o Atelier Cláudia Pérez. Queria que vocês prestigiassem o trabalho da Cláudia, que gentilmente veio para o Sorocaba aqui para o nosso programa.